Ó nóis! E aí pessoal, todos juntos? Vocês estão aqui conosco no 3 de Négio Masters. Finalmente estamos gravando juntos. O pessoal estava reclamando que estava só aparecendo. Eu, aqui ó, dois. Vocês pediram gente feia, pronto. Agora bem sobra. E aí pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer um negócio diferente. Vamos fazer indicações, indicar para vocês algumas coisas para vocês assistirem. Só que dessa vez não é filme, por enquanto não é série, vamos falar de animes. Olha aí. Eu nunca, eu nunca aprendi. Desenho japonês. Os caras os autáquicos vão ficar no... matar a gente, mas não é que tá bom aqui. Um favor, não faça isso aqui. Eu acho que nunca aprendi a pronúncia de verdade. Só sem diferenciar o anime do... Na realidade, eu acho que tira... Mangá, pronto. É. Assim, falando de desenho animado, né? Eu acho que tudo que a gente viu, você tira pouquíssima coisa que não seja anime, né? Porque Thundercats era anime. É. Caverna do Dragão era anime. Era. Não, era produzido por... Mas era produzido por japonês. É, mas só que não tinha o estilo visual, né? É, mas pra dizer que anime... Tá, vocês que entendem mais que a gente, por favor nos respondam. Só dá pra chamar de anime, se tiver o olho grande? É, eu acho que não. Eu acho que é... Eu acho que é o... Tem a alma de anime? Não, não. Eu acho que é a tomada de cena, aquela... 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 Como você se esticando, às vezes, o personagem dentro do ângulo. Aquelas coisas que eles usam assim. Que eu acho que... É um estilo. Talvez, eu não usava muito não. Mas Thunder Cats, quando o cara pulava aqui, puxava a espada... A espada, a espada, e... Aquela coisa distorcia e tal. Tipo o Munhack, quando ele gritava, pra poder fazer... Aaaaaaah... O Vingador não. O Vingador, ele tinha aquela proporção humana, mas ou menos fixa assim, né? É... Mesmo... Mas só o olho, né? Mas e aí? O que vocês têm assistido aí? O que vocês indicam pro povo? Porque Thunder Cats, e... He-Man, e essas coisas ali, o povo já tá cansado de ver, já. O povo quer bem coisa nova. Depende do povo, porque tem um povo que não sabe nem o que é isso, cara. Que é a princesa do poder. Tá, se você não viu ainda, dá pause, vai ver e volta, que aí a gente vai falar sobre novidade. Não, escuta só a música da abertura de música Anderquets. É, mas com Anderquets o legal é a HQ. Se vocês puderem achar a HQ, saiu algumas edições em português, mas uma participação em inglês enxergou, mas se vocês puderem conseguir, consigam aí. Obrigado. Mas aí, o que vocês estão vendo? Faço tudo primeiro. Eu? Primeiro? Fala aí. Fala mais coisas com nós. É? Mas vocês, quem é que vai falar de Goblin Slayer? Eu assisti. Eu falei, mas assisti também. Eu achei muito legal, mas foi você que não gosta. Falei. Põe aqui pra empreender. Fala também de Goblin Slayer. Mas aí, porque é que tu gostou de Goblin Slayer? Porque primeiro tem o Sam, o máximo. Ele deu uma ideia diferente do modo como os jogadores são encantados, né? Se perpetuam um mundo que eu achei o máximo. Eu gostei da ideia. Eu até estou pensando em botar ela a partir de agora no meu jogo. E, porque assim, parece muito com um joguinho de RPG, né? Tem aquela pessoa com as classes, acaba parecendo uma elfa, um cara lá que deve ser um lagarto que não sei qual, o nome daquela raça. E um anão e tal. Exato. Eu não sei como... No mundo dele lá, eu não sei qual uma raça. O engraçado é que essas coisas todas tem no D&D. Sim, sim. Na quinta edição eu não sei dizer, mas nas ocasiões eu acho que tinha. Não, eu digo assim, que por exemplo, no mundo do Elder Scrolls, lá do Skyrim, aquelas coisas, né? Tem aquele povo lagarto lá que agora eu esqueço o nome. Mas aqui não é um mundo de Lizard Folk. É outro nome. Eu só não sei qual o nome certo no mundo deles. Mas o que eu gostei é porque é muito visceral, é bem cru, tem muito sangue, tem muita violência, tem muita coisa de sexualidade e tal. É tipo, eu sou menor de idade não assiste. Mas assim, sem necessariamente ser nada de graça, entendeu? É, tem um contexto. Eu acho um conteúdo muito bom. É, eu achei ele conciso dentro do que ele se propõe. Eu acho bacana. É, nunca disse que eu gostei. Não é aquele dizendo, ah, puxa vida, que animo fantástico. Mas ele é divertido. Parece que eu estava escutando um podcast, assim, é como se alguém pegasse um podcast de algum grupo e transformou em desenho animado. Pode dizer qual foi a minha impressão? Não. Parecido. Não. A gente perguntou a sua opinião, mas eu não quis falar, mas eu não falo mais não. Eu deixei você falar primeiro? Tá, vai. Ah, que coisa. Então assim, pra mim, pra mim, pareceu que eu estava vendo um roteiro feito pelo Vinicius. Cara, cheio de morte, cheio de sangue. Eu não sei se é um elogio ou outra coisa. Exato. É, é um elogio. É um elogio. Um bicho aqui ó, se agarante. É, não. Mas assim, tem o... É, tem as mortes. Isso aí. É. Não tem algumas coisas lá que eu não ouço não no jogo. É. Mas tem umas reviravoltas legais também. Gostei. É. E tá passando em filme, viu? Ah, legal. E nesse filme, a informação que eu obtive é que ele vai... Não é como o pessoal que tá acostumado a ver anime, que tem ova que pega uma história nada a ver. Tipo, ah, aquele grupo de personagens vai pra um... Pra um... Pra um... Pra um thermal. Férias de verão, vamos pra prato. Não, não, não. É adaptação de conteúdo da... Da história mesmo. Bem legal. Censura vai ser degol da puta, né? Talvez. Tomara. Desenqueadapta o episódio 5 e 6 do mangá. Desenqueadapta a melhor história. É, porque o Gomes Leia, ele... Saiu umas light novels, né? Que são tipo... Um romancezinho menor lá no Japão. E com as imagenzinhas, né? É. Aí depois foi adaptado pro mangá e saiu a adaptação pra anime. A light novel, inclusive... Parece que o computador diz... Não sei se tem em português, mas no inglês eu sei. Com certeza tem. Na Amazon tem. Se você quiser comprar aqui, linka embaixo na descrição do vídeo. Tem. Nada de graça. Não tô ficando ali. Claro. Ajude a gente. É isso aí. Ei, mas... Antes da gente começar a gravação, vocês estavam falando de Evangelho, né? Ah, sim. Tá disponível na Netflix atualmente, né? Tem um Google pra assistir. Compreensa. Compreensa. Compreensa, viu? É bom. Assim... No início, ele apresenta, se apresenta como sendo uma história de robô gigante. Sim. Tipo Macross, Robotec, essas coisas. Mas só que é só uma capa pra uma história bem mais profunda, que mexe com solidão, com autoconhecimento, com suicídio, com depressão... Com problemas familiares... Com problemas familiares... É. Um monte de coisa. Os mais entendidos dizem que é uma desconstrução do gênero Meca, né? Porque ele pode conquistar o grande público com essa ideia de que é um anime sobre robôs gigantes matando alienígenas, mas que no final da história mesmo é um anime sobre emoções. Exatamente. E... Mas não deixa de ter uns confrontos, umas batalhas legais... Porque ele passa, né? Mas a história em si, a história é muito interessante se você for pegar e ver a questão da construção de história, as camadas que essa história possui, né? Eu assisti a primeira vez em 90 e... Foi em... Foi em 99, eu acho. 98, 99. E... Reassisti depois em 2003 e assisti mais uma vez depois e agora recentemente. E sempre que eu vejo a série, vejo uma camada a mais. A Netflix tem a série, os 26 episódios, mas o longa que dá um segundo olhar sobre os dois episódios e tem também uma outra, uma remontagenzinha com alguns trechos chatos do... 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 Da série que é bem interessante. Tem a... A série Rebuild, né? E... Ano que vem vai sair o quarto. Que longa, que são filmes, né? De uma hora e meia mais ou menos. Sai o 1 ao 3. Foi demais, né? E... É, mas só que o interessante é que... Eu não vou dar spoiler, não vou falar de conversão em off, mas aqui... É, é... Ele... Cada sériezinha, a série principal, o longa, o primeiro longa, The End of Evangelion, Evangelion, né? E a série Rebuild e os mangás, eles têm uma dimensão diferente da história. Ô, Vinícius, é como se fossem pontos de vista diferentes da mesma história ou realmente pontos detalhes diferentes? A série principal e o filme The End of Evangelion, eles são pontos de vista. Espera aí. Principalmente o filme. O Rebuild é uma... É uma outra história, praticamente. Só que ela é paralela, mais ou menos paralela, assim dizer, da série principal. É... Um pequeno spoiler que eu posso dar é que é um recomeço. Até os títulos do... Parlam um pouquinho a respeito disso. É um recomeço. Massa. Massa. Muito bom. Pois é, eu tô vendo um anime aqui que eu acho que eu não vou conseguir dizer o nome dele, não. A gente bota a tradução, vai lá. Tá. Dujoni deai wo motomero no wa machi gaiteiru da kouka. Assista Naruto. Não, cara, é bom o negócio. O negócio é da hora, sabe? É... Eu acho, assim, que teve... Ah, Rodrigo, como que é o nome daquilo que você me indicou? Que é do pessoal que bota a maquininha na cabeça lá e cai dentro do jogo e se sai e morre. Sword Art Almighty. Sword Art Almighty. Sword Art Almighty. É. Então, assim, eu acho que depois que saiu, veio um monte de outros parecidos ou quase do mesmo gênero. É. Que pegava esse ponto de RPG, né? Então, assim, esse é de 2015. Ele tem essa ideia de que é um cenário medieval e nessa cidade tem uma dungeon e cada família é puxada por uma pessoa, como se fosse um anjo caído, um representante de um deus, alguma coisa assim. E aí a história gira em torno de um cara que não tinha muito pra onde ir e ele é adotado por uma deusa bem fuleragezinha, bem pratinha. E aí esse cara, ele vai pra dungeon e lá ele é salvo vergonhosamente, algumas pessoas vão dizer que não. Por uma guerreira de altíssimo nível, de uma família importante e ele se apaixonou por essa menina e ele passa por uma humilhação e ele diz assim, cara, se eu quero ter condições de conquistar essa danada e ficar forte. E aí a história vai em torno desse romance, desse desejo dele de ficar forte. E assim, é de 2015, mas agora em 2019 tá saindo a segunda temporada dele. Ah, legal. Então assim, a história tem uma outra temporada, mas que o personagem tido como personagem principal até aparece, mas a história não gira em torno dele, gira em torno de outra personagem que compartilha os mesmos acontecimentos da primeira temporada. Então assim, enquanto você tá naquela coisa, poxa, assisti a primeira temporada, a segunda temporada ainda não saiu completa, eu tenho como ir me entretendo aqui com esse seu cadáver. E a história é bem legal. Eu não vou conseguir dizer o nome de novo, nem lendo. Eu tava legendas aqui. Aí o Vinícius vai botar aí e vocês vão entendendo. Aí você fala de sair do super, né, pegar super poderes, mas o Vinícius foi do One Punch, né? Ah, é, né? Doideira não ganha ainda não, mas... Cara, se você gosta de super herói assim, é muito engraçado. É basicamente um cara que se treinou, né? Muito, fez muita flexão abdominal, correu bastante, super poderoso e derrotava os inimigos todos só com um golpe. É, ele é bem interessante, mas ele é uma chacota com os animes, né? É, e com um gênero de super heróis, né? É. Mas assim, a história ao longo da primeira temporada... Você tá passando a segunda temporada atualmente, mas... Passando já? Tá, mas no Japão. Não foi passar pela Netflix ainda não. A Netflix tem a primeira temporada. A história dá uma crescente boa assim, a gente pega... No início, eu comecei a assistir, mas eu parei porque eu tava achando bobo. Aí, minha esposa começou a assistir, foi acompanhando ela ver e aí... Peguei o gosto porque começou a dar crescente na história pra ser... É o cara que mata todo mundo por um murro ou quase um murro. É, mas os outros personagens que tem são muito legais, são muito engraçados, né? É. É uma história que o personagem principal acaba sendo secundário, né? É, verdade. Pois é, e aí eu queria falar de um... Eu queria falar de um que também tem no Netflix, eu achei também um ponto no Netflix, Que é... O nome é... Maggi? Ou é Maggi? Não sei. Acho que é Maggi. É, eu acho que é Maggi também. É. E ele fala das histórias de uma versão, ó... Interpretação diferente. Na versão da história do... Do Aladdin, do Alibaba e do Simba e tal. Ele é muito bacana. Eu comecei a assistir... Aí no primeiro episódio eu não gostei, assim... Comecei a assistir aqui uma... Aquelas carentas, aquelas... né? Aí o japonês tem essa coisa. Ele tem um estilo de desenho, aí porém não quer passar uma emoção, ou não precisa... Tá com perconja, tá com raio, não. Mas ele muda o estilo de desenho, né? Ele faz aquelas coisas, uma cabeçona bem grande ou... Eu até gosto das coisas, mas esse primeiro episódio eu me conquistou logo de cara. Aí eu não assisti, parei e flechou depois. E aí depois, no outro dia, ele... Poxa, esse negócio aqui. Comecei a assistir, comecei a gostar e mendei. E aí com pouco tempo saiu uma... Uma segunda temporada, só que aí... Ele já tem um nome diferente. O que você vai colocar aqui na tela que eu tô mostrando agora. É porque o que tu tá falando é o Mag... The Labrient of Magic. The Labrient of Magic é o primeiro. Que é a consórcio da primeira temporada. Isso. E o outro é da... The Kingdom of Magic. Isso. É a consórcio da segunda temporada. E depois teve um spin-off que é do Simba, Que é um personagem que aparece lá no... No desenho. Que é um... Que é um cara que já é mais avançado que ele já tem no mundo. E a premissa é a seguinte. Tem umas dungeons no mundo lá, né? O mundo parece... Tem uma pegada meio árabe assim, né? Aquela coisa no deserto e coisa assim e tal. É... E aí tem umas dungeons lá que as pessoas vão tentar... Entrar nessas dungeons pra conquistar. E quem consegue, entre aspas, zerar dungeon, mata o... Consegue... Assim... O cara vira bilionário. Nem bilionário. O cara ficou bilionário lá dentro. Ganha dinheiro com sua porra. Ganha... Eu não. Mas o cara ganha ruim de dinheiro. E o cara ganha... Ganha... Uns itens mágicos, umas coisas lá e tal assim. E aí cada dungeon, onde elas surgem as pessoas... Né? E é uma coisa meio mítica. As pessoas não sabem muito bem como elas surgiram e tudo. E aí, por exemplo, esse impact lá na frente é um cara que já conquistou algumas. E aí cada um que você conquista, você meio que conquista um gênio. E aí você tem um item mágico. Aí esse item mágico tem... Ele tem a capacidade de evoluindo. Então conforme você vai despertando os poderes dele, você vai... Tipo, o cara tem uma... O cara lá que é o Alan da Vale, tem uma faca lá. Essa faca, conforme ele vai melhorando os poderes ali em relação a essa faca, ela vai se tornando maior e tudo. E ele vai despertando o poder dessa entidade que tem no item mágico, entendeu? Ficar mais forte, ter mais poderes. Conseguir utilizar mais essas coisas. Que me lembra muito aquela coisa dos itens mágicos que tem no Dungeons & Drivers, que são inconscientes, né? Que tem algum nível de empatia, de consciência, alguma coisa do tipo assim. E também porque tem umas regras alternativas que... Só um briga. Tem alguns itens, umas regras alternativas que falam sobre... O personagem, ele meio que gastar a experiência que ele acumula. Isso é legal. Ele investir no item mágico e isso vai fazendo despertar novas habilidades nesse item mágico, né? Então, não é só o personagem que vai evoluindo. Os itens dele vão evoluindo, despertando poderes novos. E é uma história bem interessante, é uma história bem amarradinha. Tem toda uma coisa transcendental de outras vidas, outros mundos e não sei o quê. Que no começo parece só um desenhozinho de aventura, mas quando você para para ver, ele também é bem profundo. Falando sobre destino, sobre o bem e o mal, sobre o caos e horas, essas coisinhas. E o que eu gostei também foi... Eu nunca gostei desse tema de magia do D&D muito, né? Aquela coisa da magia vansiana que ele chama. Eu não gosto muito. E esse tipo de magia dele, a forma como ele trata a magia, que você vai ver mais na segunda temporada, é muito legal. E os personagens são bem cachorros. Eu dei uma pescadinha aqui enquanto tu falava, e eu vi que a primeira temporada saiu em 2012, a segunda foi lançada em 2013, mas talvez quem viu os episódios de 2012 e 2013 não saiba que tem essa terceira temporada, né? Que na verdade vai se troca. Ela foi lançada em 2016. É, ela vai contar a história do Simba como ele... Porque quando a gente conhece ele na primeira temporada, ele já tá muito foco. Na segunda temporada ele já tá muito foco. Aí é como se essa... Qual é a motivação dele? É, porque que... E é sempre aquele cara assim, meu bonachão, né? Aquelas coisas assim... Eu via na indicação e nunca me interessei, mas não assistia. Cara, são muito... Muito legal. Pra quem quer jogar RPG, dá umas ideias muito... Não lembrou, foi um... Eu vou passar... Dá só essa aqui. Eu não lembro o nome da língua, vou botar aqui embaixo. Mas ele baseia aquele jogo... É... Dorf Wools... Ah lá, ele baseia no jogo Dorf Wools e baseia aquele outro jogo... É... Do tabuleiro Cosmarcha Arena. Ah, sim. Sim, sim. Você lembra o nome? Sim, lembra o nome. Não, o nome não. Sim, 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 não. É... Eu vou botar o nome, porque de cabeça eu não me lembro. Ele tem na Netflix, são... São... Se não me faz memória, são... Três ou quatro temporadas. Uma temporada mais curta. Que... Ele é bem legalzinho, cara. Ele não é um desenho japonês em si. Ele segue um anime, um estilo. Um anime. Mas... Ele é um desenho francês. Ah, é o Wakfu, né? É o Wakfu, isso. É o Wakfu, né? É... O Wakfu eu assisti até... Acho que a metade, e aí parei. Eu cansei. É muito divertido, cara. É... É assim... É... Eu, pra gente poder encerrar, porque senão me vai ficar longo demais. Eu queria falar o nome de alguns aninhos. Uhum. É... Eu não vou dizer porquê. Mas... Cara... Vá assistir, tá? Tá? Eu vou tentar dizer o nome desses troços. Tá bom? O bicho é bom. Thunderpacks. Vamo lá. Hakudai Kishinô Cavalari. Cavalo do fogo. Tá. Hakudai Kishinô Cavalari. Vá assistir. O bicho é bom. O outro é... Akamikaku. Vá assistir. Esse nome não me estranha. É bom. É bom. O bicho é bom. Tá. Tá. Assistindo também. Também. Também é legal. Também. A Netflix também. Eu sei que no YouTube tem o Berserker. Também é legal, né? E... É. O Berserker é legal. Vão tirar algum nome desse aqui. Enem no... Show Votai... Fale e Fosse. É melhor só dizer Fale e Fosse, né? É porque pode pensar que é outra história. Tá bom. Entendeu? Assiste. É bom. Beleza. Pegou. Pegou primeiro. E... Se você quiser interagir com a gente, deixe aí seus comentários. A gente sempre responde. Nós estamos sempre de olho. Fala com a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no... É... Facebook. No... Instagram. No Twitter. É isso aí. Aqui na casa do Ministro. Lá na casa do KF. É. Isso aí. E também aproveita, curte o vídeo e assina o canal. Com certeza. E... Mãe dos seus. E o... Ah! Tinha um sininho. É esse negócio do sininho. Vai ser ver os vídeos aí. Tem que botar esse negócio, cara. Do sininho. Aí o vídeo sai e você não fica sabendo que o vídeo saiu. É. Isso aí. Foi bom. Falou. Falou. Adeu.